Fiz essa canção em coma de amor Hoje sou feliz e sei que estou A gente tá ao vivo, né? Nós não tão cantando agora em tempo real O que a gente tá ouvindo aqui já foi gravado antes Seguiu! Fiz essa canção pro tempo passar Como então só quero te abraçar Pegar esse pedacinho aqui, ó Um pouquinho grave no começo Depois ela recupera, timbre bonito Fiz essa canção pro tempo passar Como então só quero te abraçar